Música Pai, eu amo tua presença Eu sorri, velho, vida em mim Eu seguro em tua mão Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Onde eu te encontro Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Envolva-me com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Envolva-me com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Envolva-me com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Scaleiro e mais fundo Leva-me mais perto